Bom dia, Sombra. Sombra Filmes 24 horas com você. Onde é que nós estamos aqui? Ali é Correia Sombra. É mesmo? Sabe que tu faz parte do lazer de muita gente, né? Sabia disso? É. Às vezes nós estamos em casa, relaxando lá e assistindo um DVD de Sombra e tal. Isso é muito bom, cara. O que tu tá fazendo aí, tio? Ser copo de vidro, de gelo? É. Que dia hoje que é? Quinta-feira, tio. Mas a data? Não, hoje é sexta, né? E a data? Tô perdido na data, já. Deve ser 22, eu acho, né? 22 ou 23, é por aí. De agosto, né? 2020. De agosto, 2020. Estamos fazendo a revisão pro Sombra viajar, cara. Tá desdobrou dele aí. Mecânica, faquinho. Mecânica, faquinho. Acabou teu tempo. Qualquer carro e motor É uma porta sem granela Onde o dono é gente fina É a melhor oficina Entre gramado e canela Onde é que nós estamos aqui, hein? Ali a correia Sombra. Ali, ó. Presta atenção. O que tá fazendo ali? Geometria do Sombra, hein? Geometria e cambagem. Aí sim, né Sombra. Agora sim, né? Canela, né? Canela. Tá valendo. Abraço Sombra. E aí isso aqui é higiene né isso aqui lavando os ovos é lavando ovo é higiene tem que deixar ele limpo aqui né mas aí aqui tem condição de vermelho nós estamos aonde aqui aqui na minha casa como é teu nome é gomba o sombra velho bom dia sombra sombra filmes 24 horas com você